Esbagação O som da galera Maurício Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, vem nos ar Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Virão como o seu olhar Vou gritar Não vou dormir E te desejo Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Isso é o meu papo perfeito É o meu papo perfeito É o meu papo perfeito Você 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 é o meu papo perfeito